Adicione um cabo de extensão de 1,5 metros à cabeça de carregamento. Conecte o cabo de extensão. Essa é uma maneira totalmente nova de cobrar. 1,5 metros de comprimento. Não se preocupe com o cabo não ser longo o suficiente. Não se preocupe com a tomada estar muito longe. Corrigido o problema da cabeça de carregamento instável. Cabeça de carregamento GAN. O carregamento é rápido e fácil. Vários dispositivos podem ser carregados ao mesmo tempo. Arame trançado, seguro de usar. Correspondência multicor com uma aparência elegante. É muito adequado para viagens de negócios.